E aí galera, eu sou o Ed e hoje eu vou falar sobre o Capital Inicial. Então, se você gosta de curiosidades, música boa e cerveja gelada, fica ligado aqui no Vinibeer. E aí vai aquele recadinho de sempre. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. O Capital Inicial surgiu em 1982, formado pelos irmãos Fê, na bateria, e Flávio Lemos do Baixo, ex-integrantes do Aborto Elétrico, a banda que Renato Russo fez parte. Em 1983, Dinho Ouro Preto, que já era muito amigo dos integrantes do Aborto Elétrico, foi aceito como vocalista do Capital Inicial após uma performance da música Psicopata. Eles lançaram o primeiro LP em 86 e daí em diante não pararam mais. O nome da banda de Brasília surgiu porque os músicos do grupo cantavam em festas e baladas só de brincadeira. Não tinham dinheiro para começar uma carreira profissional, ou seja, faltava o Capital Inicial. E hoje eu vou falar sobre alguns hits do Capital Inicial que foram lançados aqui nessa coletânea em 90. Abre a coletânea uma das músicas mais famosas do Capital Inicial, Música Urbana. Essa música retrata a cidade de Brasília nos anos 80. Essa música foi o primeiro grande sucesso do Capital Inicial e está na trilha de Roda de Fogo Nacional. Inclusive, já fizemos um vídeo sobre esse disco aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição. Essa música foi assinada pela banda Aborto Elétrico, mas ficou de presente para o Capital Inicial. Dinho Ouro Preto já revelou em uma entrevista que a letra da música urbana estava incompleta. Então o vocalista ligou de um orelhão para o Renato Russo pedindo para que ele finalizasse os versos. Na mesma hora, Renato completou a música e Dinho lembrou que ficou desesperado procurando um papel e uma caneta para poder anotar. O compositor Alvin L. estava lendo o livro Belos e Malditos e havia feito somente um versinho que Renato Russo leu, achou legal e começou a escrever sem parar. Alvin acabou achando que não dava para fazer uma música depois de ler a letra, mas acabou editando e no fim deu certo ficando com o nome do livro, Belos e Malditos. Pouco tempo depois, o Capital Inicial fez uma outra melodia e disse que queria gravá-la. Renato Russo autorizou a gravação dizendo para eles assim, Tá, nenhum problema para mim, vocês vão ganhar dinheiro com ela mesmo. E assim a música tocou nas rádios e fez bastante sucesso em 89, fazendo parte do álbum Todos os Lados daquele mesmo ano. Belos e Malditos, eles ouvem A música Independência fez parte do álbum com o mesmo nome, lançado em 87. A letra de Independência passa a ideia de que muitas vezes a distância de um casal é necessária e importante, tanto quanto a sua profunda aproximação. E que devemos evitar uma aproximação excessiva para evitar qualquer tipo de desgaste no relacionamento. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. O sucesso Todos os Lados foi extraído do disco com o mesmo nome, lançado em 89. A letra descreve sobre o tédio na vida de uma pessoa. A música Mickey Mouse em Moscou tem como tema A Queda do Muro de Berlim. Champanhe, Caviar, Pig Mouse em Moscou Paz, Max, Krox, 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 Rock'n'Roll Leve Desespero foi a primeira música que o Capital Inicial compôs e faz parte do primeiro disco deles, de 86. A música Fogo pertence ao álbum Você Não Precisa Entender, de 88. Jim Ouro Preto considera esse disco como o pior disco da banda, pois na época eles estavam abusando das drogas e ficavam ausentes durante as mixagens e finalização do disco. Apesar do rock nacional estar em decadência no final dos anos 80, a música Fogo tocou consideravelmente nas rádios em 88 e 89. O fogo é tão certo quanto o calor do fogo Já não tens olhar e bate-se o seu jogo Veroneio Vascaína fez parte do primeiro LP do Capital Inicial e fazia parte do repertório do Aborto Elétrico E quem compôs foi o Flávio Lemos e Renato Russo A música faz crítica à polícia e por esse motivo o primeiro LP do Capital Inicial foi proibido para menores de 18 anos Veroneio Vascaína vem dobrando a esquina O disco fecha com o grande hit Fátima, que foi gravado no primeiro disco da banda, de 86. Fátima é uma crítica social e um manifesto contra os dogmas religiosos. Em versos como A aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal a três crianças em 1917 foi o que deu o nome a essa música E essa referência está nos seguintes versos Três crianças sem dinheiro e sem moral Não ouviram a voz suave que era uma lágrima E se esqueceram de avisar pra todo mundo Ela talvez tivesse o nome E era Fátima E agora comentem aí o que você acha do Capital Inicial Qual música gosta mais E qual é a banda de rock nacional que você gosta mais E eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo, hein?